Galera do canal do Matheus, hoje vamos para mais um vídeo começando a nova série Teclas Ops 3 galera Teclas Ops 3 né Então vamos dar start aqui no game Tem 3 Tem a Jaqueline aqui Tem o grande Miguel E tem esse cara novo Então eu não sei quem é esse mano Mas vamos com ele Galera nem sei como funciona O game Então Vamos ver aqui no shopping Então o nome dele é Jeff Jeffzão Ele tem uma arma e esse bagulho aqui Então primeiro vamos ver aqui Então vamos no news E start Tem aqui checkpoint Não sei o que é isso Mas tudo bem start Tem aqui use Acho que isso aqui dá pra usar Mas eu não tenho mouse galera Então eu vou ir na seta Acho que tem como usar seta né Então tá aqui É quase o mesmo esquema do 2 tá Então lembrando que esse é o 3 tá galera hein Não confundam com o outro Porque esse é o 3 então esse cara ele tem tipo um taco de baseball Ou uma trouxão Tá Então o ataque tá muito mais difícil galera Opa Muito mais difícil mesmo Tá Então Vai tá meio difícil Tá Então minha vida já tá quase acabando ali Galera Eu não sei se eu vou continuar a série do Tequila Zon dos 2 depois dessa Mas há uma possibilidade sim De eu fazer então Esse é o Jeffzão Opa Fui cagada histórica Mano Esperem Toma Morra Morra Eu não sei quando é que vai aparecer uma vida galera O que é isso Aperte S O que é isso Opa Vida Toma Da vida E da vida Então eu não sei se é contínuo galera Eu não sei mesmo Tá Meu Deus Vou morrer Ah morri Então Matei 19 zumbis Ai que vergonha Coletei 139 de dinheiro Olha ali shot 3 Long Deixe Massacos Massacos 7 E Polarizando aquela coisa lá Então vamos ir de novo Então vamos ir com a Jaqueline Jaqueline Vamos ir com a Jaqueline Tá Vamos Toma Eu não to com a presença do 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 Já teria fazendo alguma coisa Então ta aqui Jaqueline Jaqueline Meu amor Tamo de volta Aqui Volta É uma volta Única Meu Deus Eu preciso de mais tiro Não ta muito mais difícil Não Não ta mais Muita mais Muita mais Muita mais Muita mais Bom Deus Eu vou morrer de novo Não acredito nisso Tomara que não dê Calos rogadas Espero que não Comecei a só ficar parado Ali Ready Go Espero não morrer Tá alto Esse cara Eu vejo esse daqui Caralho Tô Ah morri mano Sério Galera Eu to muito ruim Nesse jogo Porque jogar para dois É muito melhor Galera Jogar para dois É muito melhor Então Nesse primeiro episódio Eu to muito ruim Eu vou tentar Trazer as duas Até que nós vamos Os dois Vão comigo Agora Nós vamos Os dois Até que nós vamos Ao mesmo tempo Galera Mas A primeira coisa Que vai estar difícil Difícil Os dois Ao mesmo tempo Tá Vai estar muito difícil Mesmo Porque tu perde Muita vida Nenê Qual por essa Duta É melhor Vamos tentar Perder o menos Do dinheiro Possível E galera É Hoje Amanhã Amanhã Eu não sei que dia É Eu vou Viajar Não é que eu vou viajar Eu vou Eu não vou fazer vídeo Até terça Tá Porque Eu não vou ter tempo Pra fazer vídeo Tá Então Até terça Eu não vou fazer vídeo O canal Ele vai ficar Meio Talvez saia os vídeos Tá Mas o canal Ele vai ficar Ele vai ficar Meio Vai ficar Meio parado Algo Seite Le constantly Amor Brug Segue L박 Tom Eu sinto pena no canal, eu não vou ficar parado. Eu vou morrer. Então foi isso que meus primeiros episódios de Teclas Homens, galera. Três, né? Teclas Homens, três. Eu tô jogando aqui no... Sincroniza, sincroniza. No Jogos de Zumbi, é o site, né? Do Armor Games. Então, a gente tá muito ruim. Quer dizer, eu tô muito ruim. Porque muita gente já viu isso aqui. Deve tá... Então tem mais essas aqui, ó. O Toninho, que é tipo uma fazendinha. Depois vai ser no... Coi. E depois vai ser na fábrica. Então, galera, foi isso. Mas o vídeo de hoje... De Teclas Homens, eu vou tentar melhorar. Tá? Então até a próxima, galerinha. Até a próxima. Falou. Tchau.